Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo dessa série que é a mais difícil aqui do Blocks Fruit. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa aquela notificação pesada, porque mano, quando sair vídeo vocês não podem perder, demorou? E mano, o negócio é o seguinte, velho, basicamente se você não sabe como que funciona aí, né, a nossa série mais difícil aqui no Blocks Fruit, a gente não pode comprar nenhuma Game Pass, não pode usar nenhum código, não pode usar nada, mano, basicamente a gente comprou tudo da forma mais hardcore possível e eu não posso usar nenhuma Login, então tudo que é pra ser mais difícil, é mais difícil. E meu parceiro, confira os outros episódios aí da série e velho, hoje finalmente eu upei um pouquinho aí, peguei o level 100 como vocês estão vendo e mano, o que que tá rolante? O que que tá acontecendo? O que que tá onipresente aqui, mano? O pai deu uma upadinha pesada e velho, o que que anda acontecendo, mano? Eu tô upando bastante o meu estilo de luta, isso aí eu vou ter que ser bem honesto com vocês, que eu tô upando mais o meu estilo de luta do que qualquer outra coisa aqui, velho. Olha isso daqui, família, olha isso daqui. Ih, não matei, mas mano, só sair bicudando aqui, ó, que eu já mato todo mundo. E velho, tô upando bastante, né, a maestria do meu estilo de luta, porque é o que eu tenho mais forte no momento e eu tô upando o meu haki, mano. Se vocês forem ver ali, ó, pá, o pai já tá com, mano, um haki na perna inteira, velho. Já tô com o hakizão na perna inteira, mano. Isso é muito bom, velho. Tipo, ter o hakizão na perna inteira é bom demais, velho. Bom, bom, bom demais, porque, cara, já dou mais dano, já dou mais defesa e assim vai indo a nossa vida. E o que que acontece? Vamos lá, vamos de conversinha. Eu tô querendo trocar a quake. Por que, João, você tá querendo trocar a quake? Mano, a quake, ela é uma fruta cara. Como assim, cara? Mano, pra eu pegar os outros ataques dela, eu preciso pegar maestria 150, tá, João? Mano, dá pra pegar, velho, dá pra... Mas eu não tô usando porque eu tô usando o estilo de luta. Então, tipo assim, mano, seria mais interessante eu ter uma fruta mais barata, porque como eu tô priorizando o meu estilo de luta pra upar o haki, pro haki ficar mais forte, etc. Eu acho que não tá compens... Nossa, mandou tudo longe, velho. Eu odeio quando isso acontece. E além disso, o terremoto faz isso, né, mano? Faz isso ainda, pra me deixar mais feliz, né, mano? E além de tudo, joga longe, igual o jogo ali, velho. Deixa o pai... o pai pitola. O pai pitola. Deixa eu derrotar o... Ah, já derrotei. E com tudo isso, todavia, porém, eu tô upando também, né, mano? Tipo, né? Eu pensei em girar a fruta. Eu pensei em girar e ver o que vai vir, dar mais uma oportunidade. Então, mano, hoje nós vamos atrás de girar mais uma frutinha, de girar uma frutinha, né, e ver o que irá vir. Eu tenho que pensar muito bem no que eu vou utilizar, né, no que eu vou poder tá usando, porque, mano, eu tenho uma quake, que ela já é, é, bem zika, né? Quem tá ligado, tá ligado. E eu tá trocando a quake, eu já não sei. Por isso que eu vou girar agora e vou pensar. Porque se vir uma fruta que eu acho que vai valer a pena, aí eu pego essa fruta, porque, né, mano, se vir uma fênix, porque rilar a vida seria muito bom. Mas eu preciso de algumas coisas pra poder intensificar o meu estilo de luta. Como, por exemplo, o Haki da Visão. Só que pra poder pegar o Haki da Visão, eu preciso tá mais forte. Porque, mano, o Shanks já tá mais, já é mais calibrado, né, velho? Tipo, não é só chegar ali, não, derrota o Shanks e já era. E, velho, conforme vai upando, vai ficando mais e mais difícil. Tipo assim, mano, a Black Lag, pra vocês terem noção, pra mim poder upar ela ali, é mais de 80, né? O terceiro ataque do Terremoto é 100. E, mano, ó, já é 8000 de XP. Então, tipo assim, é bem difícil. E, velho, eu comprei essa Triple Katana. Mano, ela é da hora e minha câmera decidiu, né? Então, deixa eu vir aqui. 40 mil, mano, pra pegar a fruta aleatória. Bomba, mano. Bomba. Cara, bomba, mano. Não, velho. Não, mano. Não. Não, não. Pegar uma bomba, velho. Pô, aí eu acho que não vale muito a pena não, hein, mano? A bomba também joga longe, tá ligado? Então, tipo assim, né? Não, não, não é algo que eu acho que vai agregar a gente. É. Acho que o destino da Quake foi traçado agora, mano. Acho que a gente vai continuar com ela. Porque, hum, a... É, não vale a pena. Não, não, não vale de jeito nenhum, mano. Pegar uma... Mano, trocar uma Quake por uma bomba, velho. A não ser que, né, a gente estivesse naquela série onde a gente pudesse trocar a todo momento. Mas, mano, primeiro, que eu já não tenho um Game Pass pra poder pegar um... Um tchá a mais, tá ligado? Um pegar um gold a mais. Eu não consigo, mano. Não consigo. E... Velho, eu... Ai, velho. Ai, velho. Não, mano, não rola, não rola. Ai, já era. E, velho, pegar... E, mano, continuando o raciocínio. Eu não consigo pegar uma Game Pass que vai me dar o mais de... Que eu consigo pegar mais gold, né? Vamos colocar, assim, mais berim. Eu não consigo pegar mais berim. Então, tipo, velho, não tem o dobro. É mais difícil. Então, não vale a pena eu ficar, tipo, assim, pô, eu gastando fruta à toa. A gente fica girando. Porque, né, depois que eu como a bomba, aí depois eu tenho que fazer tudo de novo. Enfim. Então, mano, pra acabar logo com isso, não vou comer. Vou jogar até no mar aqui, ó. Tchau, bomba. Nossa, tchau. Foi-se embora. Bombezinha foi pro Belo Léo. E, mano, vamos desbloquear o novo personagem aqui, ó. Boneco de Neve. Que a gente pode derrotar. Agora é 10, mano. Hum... Derrotar 10 dele não vai ser fácil, mano. Tem o Yetzeira ali ainda. Se é 4 de uma vez só, né, mano? Não! Ah, eu achei que eu tinha pegado o estilo de luta, mano. Pô, que porcaria. Vacilei. Deixa eu ativar o Hakizeira. Nossa, mano, eles dão muito dano, velho. Dão muito, muito dano. Mas, pelo menos, vão dar muita maestria pro Papi, né? Level 100. E, além de tudo, o Roblox continua sendo o Roblox. Agora eu não sei se é o Blox Fluid ou se é o Roblox em si, né? Que tá com problemas aí. Mas ainda não colabora aqui pra habilidade do Pai, né, mano? Não colabora pra... Pai, né, velho? Tá, não ficaram com a vida vermelha. Vai dar pra mim usar aqui tudo ainda. Beleza. Onda terremoto. Mano, olha isso, velho. Breakdance. Pronto, derrotei os dois. É, se bem que eu não tô ganhando muito, muito, muito ponto de maestria. Igual eu imaginei que eu fosse pegar. O negócio de maestria tá com o meninão lá. Aquele ali é o que vai me dar mais maestria. Mas eu acho que pra poder pegar a missão dele vai dar um pouco de trampo. E, pelo que eu tô percebendo, eu acho que pelo tempo que eu tô demorando pra matar esses snowmen, não tá valendo a missão, mano. Por mais que a gente ganhe muito mais XP do que a gente ganharia na outra missão, demora muito mais pra gente derrotar... Nossa, olha isso. Demora muito mais pra gente derrotar os snowmen do que derrotar ali embaixo. Aqui são 10 snowmen, né, mano? Então é... Ai, 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 ai. Ai, Quake. Como eu queria te mandar embora. Depois dessa deu vontade, hein. Depois dessa deu vontade, hein. Mandar a Quake embora. Soco terremoto. Vamos. Não. Tome. Pronto. Agora vai dar pra mim finalizar com o breakdance. Mas, cara, é muito complicado fazer isso, mano. Agora, finalmente, upamos, upamos. Caramba. Difícil essa situação, hein, mano. Eu tenho que ver a questão de quanto que vale cada XP de missão, né, velho. Tipo assim, pra gente pegar o Yetzão, a gente precisa de level 105, que falta pouco. Dá 180 mil de XP. Além de que deve dar uma boa maestria. Aqui, nós ganhamos 70. Só que, mano, é bem mais rápido. Ali é 120. É, eu acho que ainda compensa mais ali os bonecos de neve lá em cima. Então, vai ter que ser o rolê, velho. E vai dar muita grana a gente derrotar o Yetz. O bom é que a gente já já derrota o Yetz. E maravilha, meu parceiro. Parte pra cima. O bom é que o breakdance, ele tá ajudando, tipo assim, muito, velho. Ó, já... Eu lembro que quando eu comecei a usar ele, ele tava dando 10. A questão é mais o... A Quake, mano. Eu precisava de uma fruta ou tentar pegar logo essa barragem. Porque eu conseguiria usar mais ataques. Já que o combo de chutes, ele é single target. Isso significa que ele só consegue acertar um personagem por vez. Isso é bem ruim pro que a gente tá fazendo. Que no caso, opa, se é uma batalha PVP, não tem tanta diferença, né? Porque a gente quer focar apenas em um, então não tem tanto problema. Agora, no caso de nós que queremos focar o máximo de personagens possível, ela não vale a pena. Então, né, mano, daquele jeitão. Deixa eu já dar aqui, ó. E agora é só um ataquezão e brau. Ó, tá dando... Bom que tá dando uma maestria legal. Não é o tanto de maestria que eu imaginava. E também eu acredito que a maestria que eu vou conseguir do Yeti não vai ser aquela maestria estrondosa, né, mano? Vai ser uma boa maestria, mas não vai ser algo tão, tão, tão a mais. Acho que eu consigo aí ir pra uns 65. Ainda vai faltar alguns levels pra eu conseguir daí depois pegar a barragem. Mas já é um adianto muito grande. Se eu tivesse uma questão... Deu uma fruta? Eu poderia usar essa fruta e pegar mais... Mano, olha isso, velho. Isso aí é hacks dos bonecos, velho. Não é possível, mano. Nossa, mas eu já tô dando 12,8. Hoje em dia eu falo que é importante eu ter o pá da fruta porque, mano, eu vou conseguindo dar dano enquanto tá no carregamento da Black Lag. Mas se eu pudesse dar mais dano na Black Lag, eu daria, hein? Hum, ou se daria. Agora vem aqui o onda do terremoto. E o finalization. Pera, eu vou dar mais um soco do terremoto. Que não vai finalizar. E aí a gente faz o... Mec! Tá de sacanagem. Agora é hora de finalizar. Pronto. Agora eu tenho certeza que eu peguei o suficiente. 58. Bom, com esse level 58, agora eu vou poder finalmente derrotar o bichanão ali, velho. Porque o bichanão, vocês estão ligados. Vai dar 180 de XP, mano. Ali vai me dar quase uns 3 levels. Então, vamos dar, ali. É, esse é o problema. Se ele me der esse ataque... Mano, esse ataque eu não tenho o que fazer. Eu vou ficar morrendo 30 milhões de vezes pra esse boss, velho. Vem cá, já toma do Bicudones. Já, já ele usa o ataque dele, mano. Já vai pra longe. É, já era. Morri. Mano, se eu sou pego por esse ataque, eu não aguento não, mano. Vamos lá. Pelo menos daqui e ali não recupera a vida. Então, ainda tô tranquilo. Ah, agora ele errou. Boa. Bom, como é questão de boss, eu posso usar o meu... O meu combo de chutes. Que, mano, como é single target, não tem problema. Eu posso usar a rolé. Mas ele já tá com a vida vermelha, mano. E compensa, velho. Compensa muito, mano. Tipo, derrotar ele. Não pode esquecer sempre de ativar o hackzão, né, mano? Porque o hackzão é importante. Ah, tá. Dessa vez eu não morro. Questão é só se me der ataque básico. É. Esse que era o meu medo. Porque eu tava muito perto, mano. Que ódio, mano. Já toma. Pronto. Foi quanto de maestria? Não deu uma maestria? Ah, mentira. Que eu não ganhei uma maestria com isso aqui, velho. Ah, não. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem que eu não ganhei uma maestria, mano. Não. Ah, tio. Tá me zoando que eu não ganhei uma maestria. É, agora a gente vai ter que ficar aqui. Pelo menos agora eu tenho espaço livre aqui pra fazer o que eu quiser. Não que o Yeti me atrapalhasse tanto, né, mas... Vamos ver quanto de dano a gente vai fazendo. 13.7. Mesmo assim. Estou triste, triste, tristinho. É, o outro ficou preso aqui embaixo. Ai, eu odeio esses bichos. Bom, pelo menos eu acho que agora eles se juntam. Se juntam. Beleza. Ah, morri. Faleci. É, mano. E de fato, eu não ganhei maestria derrotando o Yeti, mano. Full chateado. Não, mano. Mentira que ele ficou com um de vida, velho. Mano. Não, 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 não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Não é possível, cara. Ai, ai. Só comigo que acontece esse negócio desse. Porque... Pelo amor, mano. Pelo amor. Essa minha jornada vai ser ainda muito mais complicada do que eu penso, velho. Ainda, tipo assim, conforme eu acho que o tempo vai passando, vai ficando, acho que, mais difícil. Eu não sei ou será que fica mais fácil. Comentem aí embaixo pra eu saber qual que é o pensamento de vocês. Porque até lá, mano, eu também já tenho mais itens, já tenho mais coisa. Eu consigo, tipo, fazer mais uns negocinho. Nossa, mandei lá embaixo. Volta pra cá. Mano, isso que é raiva. Isso que é o... Não voltou o bicho, velho. Capotou. Tomou 3 mortal. Tá, pelo menos tá os 3 aqui. O ruim é que agora... Beleza. Ai, velho. Me estressei, mano. Nossa, mano. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que eu não posso usar nada. Porque se eu usar o bicho... Ah, mano. Cara, eu tô numa relação de ódio pela Quake. E eu sei que vai ter muita gente rindo da minha cara, né? Porque não é possível, mano. Nossa, mano. Nossa, o que que eu fiz, velho? Ainda caiu aqui embaixo ainda o negócio. Meu Deus do céu, velho. Recuperou a vida? Recuperou. Não, eu tenho muito azar, mano. Isso é azar. Tá, tem 3. Onde tá o quarto? Tá, mano. Aonde... Véi, aonde foi parar? Eu não sei aonde foi parar os outros 2 bonecos... Ah, tem um ali embaixo. Que parou ali embaixo. Estacionou ali embaixo. E o outro não sei aonde foi parar, não. É, eu acho que eu tenho uma coisa na vida chamada azar. E o hatch ainda apareceu. É, agora vamos pelo menos fazer o teste derradeiro. Não, não. Não é você, não. Agora eu vou lá mais uma vez na missão do Yeti e eu vou ver se realmente, mano, foi algum bug ou se ele não dá maestria. Porque não é possível. Nesse jeitinho de ficar dando dash e atacando ele, mano, eu consigo dar bastante dano. Porque... Ah, tomei. Tomei. Porque eu tô dando bastante dano com o chute, né, do black lag. Então, tá valendo muito a pena pra mim poder fazer isso daí, velho. Mas aí é triste, né, velho? Aí é triste. Tem coisa que não depende de mim, mano, velho. Já tomo uns ataques... Nossa, mano, mandou o bicho longe, velho. Tá, pelo menos saí de perto do alcance dele. Já toma ali do breakdance. Vai tomar ali dos socones. Tá, ele tentou usar o ataque mais uma vez. E agora a gente vai ver. Isso aqui não... Ah, matou. Não? Beleza. Tá, vamos lá mais uma vez. Vamos lá. E... Tá. Não ganhei nada de maestria. É, eu acho que não dá maestria, mano. Pelo menos XP a gente ganha. Mas, mano, é isso. Quake vai ficar. É... Porque, né, a tua ação veio, né, e acabou que ficou assim. Bom, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, mano, não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau e falo. Tchau.